O CAL, numa decisão colegiada, inclusive com entidades de arquitetura e urbanismo do Brasil, decidiu recusar a emissão de registro profissional para profissionais que tenham estudado em cursos integralmente na modalidade de ensino à distância. Essa decisão não tem a intenção de prejudicar profissionais, e sim de alertar essas pessoas, essa clientela e a nossa sociedade que essa forma de ensino, ela é uma forma que tem iludido pessoas em busca de uma formação e ela representa um tipo precarizado de formação profissional e acadêmica. Ela, no nosso entendimento, como acadêmicos e como profissionais, representa um apeiro de baixo custo, aparentemente, no entanto, com grande risco para a sociedade, uma vez que forma profissionais com grandes deficiências, sem a convivialidade necessária, a troca de conhecimento, a crítica, a experimentação real, material da profissão. Portanto, nós resolvemos recusar a emissão.